Oi. Oi galera, tudo bem com vocês? Pra você que não me conhece, meu nome é Felipe Paive. Pra você que já me conhece... Oi! E o vídeo de hoje é um vídeo bem diferente porque eu vou gravar um vlog pra vocês de como é os bastidores de uma gravação de um curta-metragem. Eu já postei aqui no meu canal vários curtas, vocês já assistiram, mas eu nunca mostrei pra vocês como que é o trabalho por trás, né? Pois é, gente, mas antes de continuar, peraí, deixa eu colocar vocês aqui no tripé pra eu poder explicar melhor. Pronto. Então, gente, deixa eu explicar pra vocês rapidinho antes da gente começar o vídeo, né? Agora, no momento que vocês estão assistindo esse vídeo, é sexta-feira à noite e a gravação do curta só vai acontecer no domingo, mas por que eu tô começando esse vlog na sexta, então? Porque, gente, antes de começar uma gravação não é simplesmente você ir num set de gravação e começar a gravar, entende? Primeiro eu preciso separar todos os meus equipamentos, se precisar. O curta que eu vou gravar é um curta universitário pra minha faculdade, então não tem só eu envolvido no projeto. Tem eu e mais umas 10, 9 pessoas junto comigo pra fazer esse curta. Então, gente, a produção tá grande. Até eu vou ser um ator, sim! Vou contar pra vocês um pouco do meu personagem. Não vou falar pra vocês como que é o curta, porque senão eu vou estragar, né? Mas o meu papel no curta é de um médico que se chama Dr. Carlos Paiva. O meu personagem, ele é caracterizado por ser um pouquinho mais velho, então é por isso que eu tô com esse cabelo desse tamanho, tentando deixar uma barba, né? Eu ia falar que eu tava de barba, mas eu não tô. Tô tentando, né? Vocês acharam mesmo que eu deixei isso aqui na minha cara e na minha cabeça porque eu acho bonito? Gente, eu não vejo a hora de rapar isso aqui, tudo o cabelo. Mas em nome da arte, a gente deixa, né? Eu não posso falar muito do meu personagem, porque eu tenho um contrato, né? Nossa, imagina se tivesse mesmo? Mas eu vou usar pra vocês a roupa que ele vai usar. Acho que isso não tem problema. A roupa que ele vai usar é essa roupa aqui, amarela, junto com esse jaleco. Isso aqui é um jaleco de médico, como vocês podem ver, aquele jaleco bem grandão. Eu vou mandar bordar aqui o nome do Dr. Carlos Paiva. Qual lado que borda no bolso? Não sei, eu vou descobrir ainda. Ele vai usar essa pola amarela aqui. Na verdade, a cor dele é amarela porque a gente designou uma cor pra cada personagem. São três personagens principais. A principal vai usar vermelho, o segundo acho que é azul. É azul a cor dele? Esqueci. O que importa é que a minha cor é meio amarelado, sabe? Um laranja, esses tons assim. Então eu comprei essa blusa aqui, polo, né? Pra poder usar. Eu comprei também esse jaleco numa loja de fantasias. Foi caro, meu Deus do céu. Ser médico é caro. E é claro que eu também comprei esse óculos aqui pro doutor usar, né? Mano, olha isso. Imagina se eu usasse óculos. Vocês sabem que eu tenho que usar óculos, né? Eu já falei isso pra vocês, né? Eu quebrei o meu antigo três vezes. Eu não vejo de longe. Mano, eu já tô feio com essa barba horrível, com esse cabelo. Mas em nome da arte, gente. Em nome da arte. Então é isso, gente. Já fiz um resumo bem resumido de mais ou menos como vai funcionar as coisas. Se ficou alguma dúvida, continua assistindo esse vlog aqui que vocês vão entender. Então vamos lá, né? Bora pegar os equipamentos. Vou tirar vocês daqui. Vamos lá, né, gente? O que que eu vou precisar? O quê? Ah, sim. O essencial que eu vou precisar levar pra gravação é as minhas duas softbox que estão aqui atrás. Eu nunca desmontei elas, acredita? Desde quando eu comprei, eu deixei elas montadas. Eu vou desmontar pela primeira vez. Porque a gravação é muito longe. Eu vou gravar lá no Tatuapé. Vocês que não são daqui, vocês não vão saber. Mas é muito longe. É tipo, de Santo André pra lá, enfim. Então, de principal, o que eu vou precisar é das minhas duas softbox. A minha outra luz que tá ali atrás, que é a minha ring light, eu não vou precisar dela. Vocês já conheciam, né, minha luz? Pera aí, deixa eu arrumar aqui. Vocês já conheciam ela, né? Eu postei nos meus stories. Se você não me segue no Instagram, eu pedi pra seguir no Instagram, nem pedi, né? Se você é novo por aqui ou já tá gostando desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de já deixar o seu like e ativar as notificações. E de depois comentar o que você achou. E também não se esquece de me seguir nas minhas redes sociais. Tá tudo aí na tela e também tá tudo aqui na descrição, tá bom? Agora sim, continuando o vídeo, né? Bom, então vamos lá. De principal, o que eu vou precisar são das minhas duas softbox. O meu microfone que eu tô usando pra gravar esse vlog aqui, olha gente, a gambiarra. Tudo bom? Eu uso esse microfone. Tá pegando pra vocês? Deve tá, né? Eu faço mó gambiarra pra gravar pra vocês. Fica vendo. Ó, nossa, que estranho. Meu áudio até fica horrível. Eu usei esse microfone aqui pra captar o áudio e daí eu coloco um tripézinho aqui em volta do celular, porque eu gravo pelo celular, ainda não tô rico de ter uma câmera. E daí é isso. Eu vou precisar do meu microfone. Ai, fez barulho, né? Tuk, tuk, tuk. Eu vou precisar do meu microfone e da minha softbox de início. E eu também não preciso me preocupar em levar figurino essas coisas, porque domingo não vai ser o dia que eu vou atuar. Então sobre figurino, dessa vez eu não preciso me preocupar. Eu preciso me preocupar mais em levar equipamento, porque se eu não levar, eles vão me matar. Então vamos lá, vamos começar a guardar as coisas, né? Pronto, terminei de desmontar. Vou mostrar pra vocês como que ficou tudo. Ó, aqui eu deixei as lâmpadas que são mais frágiles, que é o que eu tenho que tomar mais cuidado na hora de guardar. Então eu deixei todas elas separadinhas aqui no canto. Aqui estão as varetinhas, né, do softbox. Aqui uma das bocas, né, que liga a luz. Por enquanto tem algumas coisas no chão, porque eu acabei de desmontar, né? Tá ali o tripé, onde segura tudo. Tem algumas coisas aqui. Eu não sei como que eu vou fazer pra guardar tudo isso, pra levar em... Como que eu vou fazer, gente, pra colocar tudo isso? Bom, enfim. Bom, eu tava pensando como que eu ia fazer pra guardar tudo isso daqui, pra poder levar pra gravação, né? Então eu lembrei que aqui em casa tem algumas malas de viagem, algumas bolsas grandes também. Eu vou dar uma olhada e ver se eu consigo guardar tudo. Mas não dá pra fazer isso agora, porque eu tenho uns compromissos agora à noite aqui. Não vai dar tempo de eu fazer isso, então o vídeo vai ficando por aqui. Tô zoando. Eu vou deixar tudo isso aqui mais ou menos separado e vou deixar pra guardar tudo isso amanhã. E como existe uma coisa mágica que se chama edição, eu só vou dar um tapa na tela e a gente se vê amanhã, tá bom? Tchau, gente. Até daqui a pouco. Bom dia. Agora já é sábado e eu já achei algumas coisas aqui que eu posso usar pra guardar minha softbox e eu vou mostrar pra vocês. Eu achei essas malas que estão aqui em cima no armário da minha mãe. Eu vou pegar elas e ver o que tem ali dentro pra ver se eu consigo usar pra guardar minhas coisas. Mano, eu não abro essas malas faz muito tempo. Tá com cheiro de casa de vó. Sabe aquele cheiro de naftalina? Deixa eu ver o que tem aqui dentro. Deixa eu ver o que tem aqui dentro. Ixi, tá cheio de tranqueira. Achei umas coisas aqui que podem ser útil, ó. Tem algumas malas aqui. Tem umas bolsas. Ó, tem uma bolsa novinha. Pois é, agora que eu vou roubar? Ah, tem bastante coisa aqui. Ó, gente, eu achei várias coisas aqui na mala. Eu achei essa bolsa preta aqui, só que eu achei ela muito pequena. Acho que não vai caber as coisas. A maior que tem é essa daqui, que ela é meio bege. Eu acho que ela vai caber tudo. Aí fora isso, aqui dentro tem malas menorzinhas, tá vendo? Coisas de viagem. Ah, eu vou ver o que tem naquela outra mala ali. Ai, o que fazer com uma mão só é mais difícil? Pera aí, deixa eu virar. Vamos ver. Aqui dentro. Nossa, aqui tem uma mala menor. Não, eu posso usar isso aqui. Deixa eu ver. Nossa, gente, quanta bolsa. Nossa, eu fui procurar uma bolsa só. Acabei achando um monte. Olha o tanto que tem aqui. Pois é agora que eu vou pegar tudo. Então, gente, eu já guardei tudo aqui de novo. Vou colocar tudo lá em cima onde tava. Eu resolvi usar essa mala aqui e essa daqui. Eu vou ver qual das duas fica melhor. A que mais caber tudo é a que eu vou usar. Eu acho que pro tripé da Softbox, essa daqui vai ser melhor. Mas não sei, eu vou fazer o teste com as duas aqui. Que couber melhor as coisas é a que eu vou usar. Olha, eu deixei tudo mais ou menos separadinho aqui na minha bancada. Tem uns dois tripés que eu tô com mais medo de não caber, porque são muito grandes. Tem as lâmpadas. Eu preciso dar um jeito de deixar essas lâmpadas aqui mais seguras. Eu tô com medo delas quebrarem. O resto aqui é pequeno. Os blocais, essas coisas aqui é tecido. Então, a gente dobra, tudo cabe. As varetinhas é tudo pequenininho. O que mais me preocupa é só esse tripé aqui. Mas eu acho que vai caber. Vamos lá. E, gente, acabei de ver que não cabe nem na bolsa o tripé e nem na mala. Os dois caram pra fora. E dar um jeito de levar esses dois de um jeito de fazer como. Mas nos dois na mala não vai ter como. Gente, eu tive a ideia de colocar esses papéis aqui dobrados dentro dessa caixa de sapato. E daí eu vou pegar essas lâmpadas, colocar aqui dentro também. Que daí elas ficam mais protegidas, sabe? Porque daí se na viagem, de repente, balançar muito, pelo menos elas vão estar presas aqui. Bom, eu achei que não ia dar certo, mas até que deu. Eu consegui colocar toda a softbox aqui dentro dessa mala. Os dois tripés, infelizmente, eu tive que deixar pra fora mesmo. Não teve o que fazer. Mas é tranquilo. Eu posso levar esses aqui na mão. E esses dois aqui eu dou um jeito de levar também. Talvez eu ponha uma sacola, alguma coisa. Não sei, mas é isso, gente. Acho que tá, no final das contas, deu certo. Pronto, já deixei tudo separadinho aqui. Nossa, parece muito que eu vou viajar, né? Eu não vou usar essa mala não, tá, gente? É só essa aqui. Mas parece muito que eu vou viajar, né? Sei lá, eu vou pegar o ônibus amanhã. Então é isso, gente. Eu já fiz tudo que eu tinha que fazer. Agora eu vou descansar um pouco, que daqui a pouco eu tenho que sair. E a gente se vê amanhã no dia da gravação, tá bom? Ai, tchau! Bom dia. Ai, agora é domingo de manhã. Acabei de levantar. Vou usar o banheiro, me arrumar. Ainda vou pra igreja. E depois, pra gravação. Prega a palavra aqui. Abre aqui. Pura o plegador. E se... Acabei de chegar em casa agora. Só vou me trocar, comer alguma coisa e bora pro trem. Eu não vou filmar muito pra vocês lá no trem, no metrô, tudo. Porque vocês sabem como que é, né, gente? Eu não quero ser roubado. Então agora a gente se vê lá na gravação. Eu não vou filmar. A gente acabou de chegar aqui na rua do negócio que a gente vai gravar. O Gui tá ali pra me ajudar. E... E o quê, Gui? É isso só, eu acho. É bom. E é isso só. É, a gente vai pro apartamento. É lá, eu filmo mais pra vocês. Tá chegando a galera aqui da produção. Ó, G, Gui, o outro Gui. Eu já montei a iluminação aqui. A galera tá aqui no quadro. Eu vou filmar aí. Cadê? Olha, a gente tem maquiagem. É pro vlog, gente. Dá uma, dá uma. Hi, vlog. Se inscreva no canal de Fronteiras do Universo. Não, não, não. Eu vou colocar o cardzinho aqui. Fronteiras do Universo, gente. A gente fala sobre o Rezac Materials. Segue lá. Fechou. Segue lá. Foi isso, quando a gente for. Mas esse daqui também vai separar? Não, não. Vai ser com o gimbal dele. Depois a gente faz só um plano de detalhe da luz entrando e saindo da cara dela. Que aí a gente faz perfeitinho a pressa, tá ligado? Só que pega na hora que vai ter que ficar nesse canto aqui pra não pegar sombra. Senão vai aparecer a mão. Como assim? A mão da mão antes. Bom, se a pessoa ficar aqui, vai pegar sombra na hora que abrir a porta. Porque o peixe entra por tudo. Ilumina toda essa parte aqui. Tá. Se é gravado aqui, não. A gente tá no processo de pré-produção, que é quando a gente começa a montar iluminação, câmera, tudo. A gente começa a maquiar os atores. E é isso que vocês vão acompanhar com a gente agora. A gente tá montando tudo e eu vou mostrar tudo pra vocês. Pega aí. Pega aí. Gê, você importa de falar o que você tá fazendo? Tô fazendo uma olheira. Tô fazendo uma olheira. A gente tem que envelhecer ele quanto tempo? 40 e 10 anos. Deixa eu dar um pouco. Foca no meu olho. Que lindo, maravilhoso. Fala aí, galerinha. Tudo beleza? Eu vou matar o Felipe hoje. É isso. Esse vai ser o abrigo? É. Aqui é o quarto. Gente, que luz boa. Eu tinha pensado, então, a gente mostra o ombro, a gente grava... Lembrando que se você ainda não é inscrito aqui no canal, não se esqueça de já se inscrever, de já deixar o seu like, ativar as notificações e depois comentar o que você achou. E se você ainda não me segue nas minhas redes sociais, tá tudo aí na tela e também tá tudo aqui na descrição pra vocês, tá bom? Eu como tinha passado por ele, tá mais forte, ó. A gente tá aqui, a minha maquiadora da hoje. Ela tá testando um cabelo branco que eu vou usar no meu personagem. Eu não vou atuar na gravação de hoje, mas a gente já tá fazendo uns testes que é pra ver como que vai ficar. Brilhinho! Tá ficando bom, né? Eu não gosto desse brilhinho. É verdade, tá ficando brilhoso. O meu papel é de um doutor mais velho, como eu falei pra vocês antes. E agora a gente tá testando o cabelo, que é pra ver como é que fica. Tá bonito, não tá, gente? Olha aqui, ó. Deixa eu ver se eu não sei o que é legal da barba. Pensa passar aqui pra eu ver. Não, na barba dele ficou melhor. Esse daqui é bom só pro cabelo de vocês. Pra barba eu vou ter que fazer que nem eu fiz no outro. Meu Deus, olha isso! É por isso que a gente testa antes, olha isso. Esse é o... Mano, ficou horrível. Olha isso. Tô malando. Mas e quando secar? Porque daí vai ficar, tipo, muito branco. Não, é pó. Ué, pera, 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 pera. Tá bom, pô. Calma. Porque eu ia passar um pó mesmo. Ah, de longe assim até que dá pra enganar, Gê. E agora olhando assim... Não, de perto, claro que não dá, né? É, de perto tá meio... Enfim. O que é que vocês acharam, seguidores? Aqui. Vamos lá, confirmando. Essa aqui é a Lauren, nossa atriz. Já tá se preparando. Mas nem jogos, Tati. É... Deixa eu comentar aqui a pouco. Esse Tati, qual é a coisa que eu acho que vai acabar. Ué, mas quem é que... Tá, desculpa. Não, amor, que tem que sair todo mundo do idade. Já que tem tanta gente as mulheres. Bora, vamos começar, então. Vamos lá, uma entrevista, uma entrevista. Não fala com câmera, nossa. Não, não, fala aqui rapidão. Não fala com câmera, nossa. Rapidão, 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 não, não. Ele tá vindo de lá e eu começo assim, ele aguardar algo. É, pensa, tipo, começa... Faz aí, então, o que você acha? Pronto? E aí, tá o... Só configurar, pra você vai ficar aqui, né? Ah, vamos ligar o áudio. Onde você acha que é que eu... Você segura o botão. Você já sabe, já... Quer a expansão dos dois? Você lembra? Lembra quando você falou daquela outra vez? Falei o seu fala. Que outra vez é que eu falei lá na... É, na sala. Claro, claro. Luiz, tem parte de explicar o que você tá fazendo? Ó, gente, tô configurando aqui a câmera, porque a gente vai começar a gravar. Tá, sério. Senão, tem que ir um plano, dois. Ação. Clara. Clara. Clara! E aí, tem a primeira que irá a glândula. Clara, porra! Acorda aí, caralho. Vamos logo. Caralho! Quase que esse bagulho! Será que deu a cabeça? Não, é ótimo. Nunca enche nada mais de cima da cruz, senão vai ficar frio. É só foguinho assim, porque você vai virar o roteiro. Ah, mas tudo é isso, né? E depois virar a cor da frente, a cima dela. Vamos fazer, então. Vamos aí, vamos aí. Vou expor o roteiro. É verdade. Nem vai dar certo isso, né? Olha o roteiro. Ação! Clara. 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 Clara, porra! Acorda logo, caralho. Vamos aí. Mano, olha a bagunça que a gente faz pra gravar um curta-metragem. Imagina o longa. A feira que não deve ser as coisas. Olha lá. Estão agora discutindo o roteiro pra ver a cena que ela vai fazer. 4h36. A gente gravou uma cena até agora. A cena do quarto, que é a que eu mostrei pra vocês. Agora eles estão ali decidindo qual a próxima cena que a gente vai fazer. Aqui é a atriz. Ah! Já decidiu. Essa aqui é a atriz que vai fazer a cena agora. Ali estão os meninos com a câmera, o som, o tom. A gente não tá fazendo muita coisa agora porque a minha cena é em outro lugar. Então, por enquanto, eu tô aqui só vlogando pra vocês e fazendo como se fosse um dos bastidores. Ali tá o Zé, que tá ajudando a organizar... Não, calma. Esse é o ator. Atrás dele... Sai da frente pra eu mostrar. Esse é o Zé, que ele tá ajudando a organizar tudo. E aquele é o Gui, que tá fazendo a assistência, anotando tudo. Gente, vocês que vão trabalhar fazendo curta, nunca se esqueçam de trazer muitos lanches. que é muito importante pra você não passar fome. E extensão. E extensão. E pilha. E pilha. Olha o Gui aqui, com a câmera. Nem te filmei hoje, Gui, direito. Só uma vez. Transição, transição. Não dá pra ver. Uou! Transições! Olha isso! No mesmo lugar de novo. Tchut, tchut, tchut. Vou ver. Mas não vai pegar. Vem. Vem. Vem pra cá, Zé. Não, vira pra cá. Assim. Peraí. Vai começar a gravação. Pode ir? Pode. Sena 10, take 1, plano 1. Ação. Pega a porta aqui, Gui. Será que você vai parar ali, então? Ah, não. Vai deixar a luz ali. Sena 10, take 2, plano 1. Ação. Vamos logo. Estamos atrasados. Vai, agiliza. Aí, CMR. Vai. Vai. Sena 10, take 2, plano 1. Ação. Vocês vão ver aqui. Ficou bom? Eu acho que sim. Bota. Bota. Logo. Calou, velho. Logo um pouco mais. É, só. Na 10, take 1, plano 3. Dá pra fazer em cima. Deixar ela na cena do cartão. É, na cena do banheiro. Com o negócio em cima. E a gente tá, tipo... Agora são 6 horas da tarde. É tarde ou é noite que tá lá? 6 horas. É, foi tarde. Tá, tipo, no DVD. Agora são 6 horas. A gente acabou de gravar várias cenas. Agora a gente vai se preparar pra fazer as cenas noturnas. Eu tô aqui com o Gui. Nem te mostrei, né, Gui? Você já pegou nitividade com a sua arma? Já? Já tô. Deixa eu mostrar a minha arma pros seguidores. Ó, gente. Essa aqui é a minha arma, meninas. Que eu vou usar pra atirar. Mas isso vocês vão ver no próximo vlog, tá bom? Então se você ainda não é inscrito aqui, não se esquece de se inscrever. E ativar as notificações. Né? Deixa eu ver, deixa eu ver. Olha aqui, Luiz. Espera 10 minutos que a gente vai se atirar. Linda! Ai, ficou muito bom. Vem, Luiz, desfilando. Mas solta o cabelo, solta o cabelo. Consegui um tempinho aqui, isolado, nas gravações. Ih, apareceu o Zé. Eu sabia que aparecia alguém. É, claro, né? A gente tá esperando anoitecer agora pra fazer as cenas noturnas. Porque precisa de escuridão pra fazer. Porque a gente não consegue simular a luz noturna ainda. Então tá claro. Porque vocês não conseguem ver, né? Mas abrindo a janela aqui, tá uma luz do sol lá fora ainda. Então a gente tá esperando anoitecer. Pra poder fazer as próximas cenas do curto que estão faltando. Cena 4, take 3, plano 1. Ação. Eu vou sair e já volto, tá? Vai aonde? Às horas da noite você não vai a lugar nenhum. Eu preciso de uma farmácia. É importante. Claro. Essa é a cena que a gente vai fazer da Clara, que ela tá deitada. Clara é o nome da nossa personagem principal. Eu nem expliquei pra vocês, né? Aí ela vai tá ali deitada na cama. E daí os meninos vão filmar ele. Filma o tom. Dá essa luz aqui assim. Aí ela tá de olho fechado. Aí depois você abre os dois e aí fica bem iluminado. E esse é o Felipe. Não, legal. Legal sou eu. Esse é o outro Felipe. Enfim. Esse é o outro Gui. Ele é legal, eu guardo ele. É bom isso. E o Matheus que tá filmando. Dá oi, Matheus. Oi. Cena 9.2, take 1, plano 1. Ação. A gente tá terminando as gravações agora. Agora é hora de desmontar todo o equipamento. E ir embora. Ih, apagou a luz. Tá bom. A gente vai guardar tudo. O Gui tá me ajudando a desmontar. Agora é guardar tudo. E ir embora pra casa. Tchau, tchau, Gui. Uma moção. Final de gravação. Agora é com todo mundo. Nossa, mas não quero fazer. Guardar um todo. É, desce quatro, aí depois desce o resto. Vai lá. Tchau, Gui. Nossa, que bicho. Ele é muito nervoso. Ele é filhônico. Ele é filhônico. Ele é filhônico. Ele é gravado. A gente que canseira pra ir embora, né? Vocês compraram a rua, né? Senhora? Senhora? Você não quer falar comigo? Senhora? Não, eu não quero falar contigo, Felipe. E aí, amigos. Quer finalizar o vídeo, Matheus? Eu quero. O que que eu falo? Pede pra se inscrever, pra deixar o like. E aí, pessoal? Tão acabando as gravações aqui. Então, se inscreve, deixe o like. E o que mais? E isso aí. Ativa as notificações, comenta aí. Ativa as notificações, comenta aí e tchau. Valeu, pessoal. Dá um soco na câmera. A gente é atropelado.